Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Então o vídeo de hoje vai ser um tour pela nossa casa. Muita gente me pede para fazer esse vídeo e eu tava enrolando um pouquinho para fazer porque tinha que deixar a casa arrumadinha e tal, então é meio complicado, mas hoje eu consegui dar uma arrumadinha na casa e eu vou mostrá-la toda para vocês. Começando aqui pelo hall de entrada que é bem grande na verdade e essa parte aqui onde eu tô, eu tô descalça, mas aqui é onde a gente anda de sapato, né? E nessa parte de cá de cima tem um degrau, todas as casas aqui no Japão tem esse degrau aqui e geralmente aqui na porta a gente deixa os chinelinhos, esse aqui é o meu e esse aqui é o da Bia e aqui nessa parte em japonês a gente chama de Genkan. geralmente quando você vai receber alguém assim, não uma visita, né? Mas alguém, alguma coisa que você precisa falar rápido assim e tal, você recebe nessa parte. E aqui nós temos a sapateira, a nossa sapateira bem comprida, ela vai até ali no fundo. e aqui desse outro lado de cá nós temos esse armário que ele é enorme, ele vai até o fundo da casa e aqui é a escada, então ele é debaixo da escada para aproveitar bem os espaços. E agora eu vou mostrar para vocês ali a nossa sala, então bora lá. Aqui nós temos duas portas, essa aqui vai para a cozinha e essa aqui para a sala, mas na verdade é quase a mesma coisa, gente. É tudo no mesmo lugar, porque a casa é bem pequena, então fiquem à vontade. Aí desse lado de cá nós temos a geladeira e aqui temos armários e tal, esses armários aqui a gente que comprou e colocou, e esses armários aqui eles estão embutidos na casa, eles já vieram na casa. E para quem é seguidor bem antigo do daqui do Japão, lá no Instagram, sabe que esses armários aqui eram amarelos e a gente encapou, envelopou eles todos de branco. Então não tem muito segredo, né? A cozinha é pequena, aqui temos os eletrodomésticos, micro-ondas, airfryer, aqui temos o fogão, que no Japão é fogão só de duas bocas e aqui temos um forminho. Aqui está sujo, eu não limpei, então não vou mostrar para vocês. Na verdade a gente tem três bocas aqui de fogão, mas essa daqui a gente não usa porque de um jeito diferente ela queima todas as coisas, então a gente geralmente só usa duas bocas de fogão. E nossa cozinha é assim, é bem pequena e é um modelo padrão aqui do Japão. Na verdade a nossa casa é uma casa compacta, não é uma casa grande e é uma casa assim pequena, para falar a verdade. Aí aqui nós temos uma porta que dá lá para fora, que geralmente é onde a gente joga os lixos, a gente deixa os lixos ali fora. Então essa porta aqui ela ajuda bastante e agora nós vamos ali para a sala de jantar. E aqui é a sala de jantar, também é bem pequena, mas é um tamanho bom assim para a gente, né? Que nós somos só em três aqui em casa, então é de um tamanho bem bom para a gente. E aqui temos uma janelinha que dá lá para o rataquê, que é a plantação de arroz. E aqui nós temos a nossa mesa, nosso balcãozinho, aqui temos um puff que a gente usa também para o pessoal sentar quando vem em visita, né? Porque a nossa mesa é pequena. E aqui fora, vou mostrar para vocês, aqui fora é o nosso quintal. Na verdade o nosso quintal ele é bem grande em comparação com os quintais assim normais. O nosso quintal é grande, mas a nossa casa é pequenininha. Então a gente que fez esse deck aqui, a gente que fez ali o gazebo e tal, então assim, lá fora é bem grande. Aqui dentro é pequenininho, mas lá fora é bem grande. E aqui desse lado nós temos uma mesinha que eu mesma fiz. É uma gambiarra que eu fiz com as coisas que tinha aqui em casa, mas eu gosto bastante dela. E aqui temos o interfone com câmera, porque quando vem gente e não tem ninguém em casa, aí fica a foto da pessoa aqui, né? Questão de segurança também. Aí essa aqui é a casa do vizinho, que fica de frente para a nossa casa. E aqui temos a nossa sala, que é uma sala também bem pequena, bem compacta, mas que é bem aconchegante também, que eu gosto muito da nossa salinha. Então aqui não tem muito segredo. Temos a televisão, o rack, as mesinhas de canto e o nosso sofá. Então é isso, gente. Nessa parte aqui, né, da cozinha, sala, sala de jantar, é um L assim, bem pequeno. E em comparação com as casas daqui do Japão, é uma casa assim normal. Porque não é uma casa assim muito grande, mas também não é uma casa muito pequena. Aqui no Japão as casas são muito, muito caras e a gente também paga muito caro de imposto, esse tipo de coisa também. Então a gente escolheu uma casa que fosse, assim, do mesmo preço mais ou menos de um aluguel, para não ficar muito caro que um aluguel. Então a casa também não é muito grande, muito maior do que um apartamento então, né? Porque é quase um preço de um aluguel, mas para a gente é do tamanho assim ótimo. Ela atende todas as nossas necessidades, então assim, para a gente está ótimo, né? E a gente não paga muito caro nela, isso que é o melhor, né? E agora eu vou mostrar para vocês a parte do banheiro, que é bem diferente do Brasil. Então agora vamos lá para a parte do banheiro. Essa parte daqui, gente, ela é bem gelada. Aqui no Japão é diferente, tipo, dos Estados Unidos, que a casa inteira tem aquele sistema que esquenta assim e tal. Aqui no Japão as casas não são preparadas para o inverno, então essa parte aqui geralmente fica bem fria, porque tem a porta ali e tal. Por isso a gente sempre deixa as portas fechadas. E o estobo, que é o aquecedor, sempre ligado também, né? Eu acho que eu não mostrei para vocês. Tá ali, ó. Aquele ali é o estobo, né? Que é o aquecedor, a querosene. A gente sempre está com ele ligado. E ele dá conta aqui dessa parte, mantendo as portas fechadas, sempre fica quentinho aqui. Então vamos ali para a parte do banheiro. Então aqui nós temos a parte do vaso. Para quem não sabe, aqui no Japão é separado. Essa aqui é a parte do vaso. Sempre nas casas é bem pequenininho assim. É só um quadradinho, porque tem só o vaso. Aí aqui tem o vaso e tem isso aqui que eu acho muito legal aqui no Japão, que é para lavar a mão, né? Quando você dá a descarga e vai encher aqui essa caixa e você já lava a mão. Então a gente sempre deixa uma toalhinha aqui para secar a mão também. Então essa aqui é a parte do vaso, que é separado da parte de tomar banho. E agora a gente vai lá ver essa parte. Aqui no Japão, gente, é tudo assim pequeno, né? Mesmo as casas grandes, elas ainda são assim, acho que menores do que as do Brasil. Aí tipo assim, é como se fosse um quebra-cabeça, assim, ó. Essa porta aqui, ó, ela tem um negócio ali no chão que segura para ela não passar para lá. Aí a outra porta não abre, né? A gente tem que fechar essa aqui para poder vir aqui para esse lado. E esse lado de cá é o lado da lavanderia, do lavabo. E ali atrás temos o ofurô, né? Que é a parte onde a gente toma banho. Essa parte aqui, ela é bem pequena aqui em casa. Então a gente teve sim que pensar muito bem para caber tudo aqui dentro e caber a gente também, né? Então nós temos aqui a máquina de lavar, que na verdade a gente trocou o ano passado. E esse armário aqui grande, ele ficava aqui do outro lado, né? Da máquina. Então essa parte aqui era livre. Mas essa máquina aqui é maior e esse armário teve que vir para cá. Então, ó, aqui ficou bem pequenininho. A gente ainda pensa em trocar esse armário aqui por um menor, assim, né? Para poder ficar mais livre aqui. E uma coisa que a gente não abre mão é do estobo, né? Do aquecedor. Porque aqui, como eu falei para vocês, nessa parte é muito fria. Porque não tem sistema nenhum de aquecimento, ar-condicionado, nada aqui. Então aqui no inverno, gente, se tiver muito frio lá fora, fica quase a mesma coisa aqui dentro. Se lá fora tiver zero grau, aqui em casa vai estar tipo um ou dois graus. Então é muito frio. Então a gente deixa isso aqui para quando a gente toma banho. A gente vira ele assim e aí ele pega aqui nessa parte, né? Porque aqui é perigoso. Então a gente deixa ele viradinho para a gente tomar banho quando a gente sair estar quentinho. Porque é muito, muito frio mesmo, gente. Aí aqui a gente já arranjou um lugar para o aspirador de pó. Aqui é tudo muito bem pensado. Todo cantinho a gente tem que colocar alguma coisa. E vindo aqui, ó, para cá, nós temos a cestinha ainda. Aqui desse lado, cestinha de roupa suja. E desse lado de cá, nós temos o ofurô, que é o banheiro e o chuveiro. Peguei a câmera aqui agora, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a parte do chuveiro. Nós temos uma janela ali. Aí temos aqui a parte da banheira, né? Uma banheira bem grande. Nosso banheiro, assim, é bem grande, eu acho. E ali tem um espelho e o nosso chuveiro, que ele é regulável, né? Porque japoneses, eles tomam banho sentado. Então, por isso tem esse negócio aí de regular. E é isso, gente. Gente, nosso banheiro, né? A parte de tomar banho. Aí as portas aqui no Japão, do banheiro, elas são assim, ó. Desse jeito. Também para economizar espaço, né? A porta de abre e fecha desse jeito. Então, é isso, gente. Agora vamos lá para o andar de cima. E a nossa escada, ela é assim, né? Eu não sei como é que fala. É aspiral, eu acho, não sei. Nós temos uma janela aqui no Japão. Costuma ter janelas, assim, na escada para iluminar. As casas aqui no Japão são pensadas nisso. É de entrar bastante luz para economizar energia. Aqui nós temos outra janela. Eu sempre coloco, assim, alguns enfeitinhos. E aqui, vindo para cá, nós temos três quartos aqui em cima. Então, esse aqui, o primeiro quarto, é o nosso quarto, né? É o meu quarto, no caso, né? Meu e do meu marido. Então, os quartos também não são muito grandes. Mas eu acho, assim, um tamanho bom, né? Porque a gente só precisa da cama para dormir. Então, aqui nós temos um armário. Todos os quartos têm armários do mesmo tamanho. É um armário tamanho padrão grande aqui do Japão, né? E eu não queria abrir para mostrar para vocês a minha bagunça. Mas eu vou abrir, sim, rapidinho. As portas, elas abrem desse jeito aqui. Não reparem a bagunça. Vou abrir só um pouquinho. Aí vai até lá em cima o armário. E todos os armários, eles são do mesmo tamanho. Aí, aqui, eu coloquei esse espelho aqui. E essas luzinhas. A gente mesmo que instalou para poder gravar os vídeos da Shen. Aí, nós temos um painel aqui que não está muito bonito. Porque faz tempo que a gente fez. E a gente fez mesmo para colocar essa televisão. Porque atrás disso aqui é uma janela. E a gente queria colocar uma televisão na parede. Então, a gente teve que tampar a janela para colocar a televisão. Aqui nós temos a nossa cama. E aqui, desse lado de cá, temos a minha penteadeira. É uma penteadeira compacta. Gente, aqui no Japão, tudo assim, ó. Tudo compacto. Ele se encaixa, ó. Se encaixa aqui, fica um quadradinho ali. É tudo assim, bem pequenininho. Tudo bem pensado aqui no Japão, na verdade. E aqui, desse lado, nós temos uma janela. E aqui em casa, como o meu marido, ele trabalha de noite. Ele trabalha de noite e de dia. Então, na semana que ele trabalha de noite, ele precisa dormir bem de dia. E eu gosto de ter aquela cortina fininha, igual tem lá embaixo, sabe? Branca, assim, né? Para deixar bonito. Só que como ele dorme de dia, ele precisa que o quarto esteja escuro. Então, a gente colocou duas cortinas blackout. Assim, desse jeito, né? Para o quarto ficar bem escuro. Aí, por isso que quando a gente abre, fica assim, né? Só a janela sem aquela cortina bonitinha por baixo. Então, é por isso. Aí, aqui desse lado, nós temos um espelho. Que, na verdade, esse espelho aqui eu comprei antes daquele outro lá que a gente colocou na parede. Então, esse aqui não tem muita utilidade agora. Aqui desse lado, nós temos uma porta que dá para a varanda. Mas a gente não usa porta. A gente só usa a janela do outro quarto, que eu vou mostrar para vocês já, já. Então, a gente tampou também, ó. A gente tampou com uma cortina preta e com essa aqui para ficar escuro. Porque o marido precisa dormir de dia, então precisa que esteja tudo escuro. Então, é isso. Aí, aqui temos uma mesinha de cabeceira para mim. E ali do outro lado tem uma do marido também. E esse daqui é o nosso pequeno quarto. Pequeno, mas aconchegante, né? Eu gosto muito. Eu acho, assim, que não tem necessidade de um quarto gigante, muito maior que isso. Porque eu também nem teria o que colocar. Então, é isso. Agora, bora para o quarto da Bia. E vindo para cá agora, nós temos duas portas, né? Esse aqui é o quarto da Bia e esse aqui é o quarto da bagunça. Então, vamos para o quarto da Bia. Vamos ver se ela deixou o quarto dela arrumadinho. Ah, está arrumadinho. Esse aqui é o quarto da Bia. A Bia, ela gosta de tudo bem branquinho. Ela que escolhe toda a decoração do quarto dela. E o quarto dela é um pouquinho menor que o nosso, porque o guarda-roupa dela é para fora, né? O nosso é para dentro da parede e aqui o dela é para fora. Então, o dela é um pouquinho menor. Mas o guarda-roupa dela também é do tamanho do nosso, né? Um guarda-roupa grande e é lotado de coisas, de bagunças que eu não vou abrir. E aqui é a mesma coisa. A Bia gosta também de dormir no escuro. Então, também não temos aquela cortina bonita aqui. Então, temos aqui uma blackout embaixo e uma normal em cima, para ficar bem escurinho. E aqui o quarto da Bia é o quarto da varanda. E a gente só estende roupa lá fora. Está cheio de roupa, inclusive. E a gente estende a roupa lá fora e a gente passa por aqui, porque essa janela é grande, né? Lá no nosso quarto é só uma porta. Então, a gente não usa e aí a gente usa essa daqui da Bia, que vai ali para a varanda. E essa aqui é a nossa varanda. Ela é grande, mas a gente quase não usa. Só usa mesmo para estender roupa. E vindo para cá, a Bia também tem um aquecedor aqui no quarto dela, né? Porque é muito frio. Aí tem a mesinha aqui de cama, onde ela deixa as coisinhas dela. E aqui tem as decorações que ela mesma fez. A cama dela é toda branca também. Aqui temos uma janela também, que tem outra cortina aqui, blackout. Aqui em casa a gente gosta muito de dormir, gente. Então, é tudo escurinho. A gente gosta de pôr, assim, essas cortinas escuras para a gente poder dormir bastante. E desse lado de cá tem esse imóvel aqui, que na verdade ele é de ficar atrás dessa mesa. Só que ela não gostou desse jeito, então ela colocou para cá e aqui ela fez uma decoraçãozinha dela. E essa daqui é a mesa dela estudar. E ali na frente a gente colocou um espelho, porque aí aqui ela pode estudar ou pode se maquiar. Pode ser como se fosse uma penteadeira. Então, esse daqui é o quartinho da Bia. E agora eu vou mostrar para vocês o quarto da bagunça. E aqui nós temos o último quarto, que é o quarto da bagunça. Esse aqui é o quarto da bagunça, é o quarto da cachorrinha, é o quarto de tudo junto e misturado. É como se fosse o escritório, inclusive ela está aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês só aqui um pouquinho, gente. Porque é bagunça mesmo. Aqui é como se fosse nossa academia. Ali é como se fosse nosso escritório. Aqui atrás disso nós temos meus instrumentos de trabalho, minhas luzes, minhas coisas. Então, assim, é uma bagunça esse quarto. Então, não vou mostrar para vocês com muitos detalhes. Mas, enfim, é isso aqui. Então, é isso, gente. Essa é a nossa casinha. Não é uma casa, assim, muito grande, mas também não é uma casa muito pequena. Eu acho que é uma casa, assim, ótima para a gente. Então, é uma casa, assim, compacta, mas que ela atende todas as nossas necessidades. Ela tem um quarto para cada um aqui. Então, eu acho ela ótima e para a gente, assim, está mais do que bom, né? Pelo valor que a gente paga aqui, que é como se fosse um aluguel. Acho que é até mais barato em algumas regiões aí do Japão. Chega a ser até mais barato que a gente paga aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco aí da nossa casa, né? Eu sempre mostro para vocês nos stories. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já sigam aí, que é daqui do Japão. Vou deixar aí embaixo para vocês. Eu sempre mostro alguma coisinha ou outra, mas mostrar, assim, tudo, assim, fazer um tour é a primeira vez. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like aí para ajudar a gente. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso. Até o próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!